Na tarde de terça-feira o mandatário municipal Adailton Furi assinou o decreto nº 8.135 no qual autoriza a volta das atividades esportivas de futebol profissional em Cacoal A decisão veio após uma reunião com a Federação Rondoniense de Futebol que ocorreu na capital Porto Velho onde foram apresentadas as medidas de segurança necessárias para que a competição fosse liberada Estamos com a Federação Rondoniense de Futebol onde nós tratamos do assunto da retomada do futebol no estado de Rondônia fui a convite do próprio presidente da Federação onde ele colocou o interesse que Cacoal pudesse sediar parte do campeonato estadual de futebol e na ocasião coloquei a minha preocupação com relação ao momento de pandemia mas lá a Federação nos apresentou todo um protocolo de segurança e de saúde então tudo isso é muito importante Vou aqui citar algum deles Todos os times que forem participar do campeonato rondoniense que forem jogar ou em Cacoal ou em Ariquemes terão que fazer o teste de todos os seus profissionais de saúde de toda a equipe de futebol de toda a sua equipe que vai acompanhar dois dias antes da partida então tudo isso vem a somar muito para que seja feito um campeonato de forma regular e também um campeonato de forma organizada como é feito no Rio de Janeiro como é feito no estado de São Paulo, Minas Gerais e outros estados que estão sediando o futebol estadual De acordo com o FURIA existem alguns protocolos a serem seguidos pelos times de outros municípios que vierem a jogar o campeonato em Cacoal Na verdade o time vai passar, vai ser submetido a esse teste rápido laudado por um médico da equipe a equipe vem, participa do jogo e retorna embora para a sua cidade de origem então é totalmente organizado, feito de forma bem coerente a federação tem uma preocupação com os jogadores nós temos uma preocupação com a nossa cidade e tudo isso vem, e eu entendo que de forma organizada pode sim ser realizado esse campeonato e Cacoal, sediando nesse momento agora sediando uma parte do futebol estadual mostra o nosso compromisso com o time da casa Com o novo decreto que libera o futebol profissional no estado de Rondônia uma parceria entre o município de Cacoal e a Federação Rondoniense de Futebol ficou determinado que está liberado o futebol rondoniense aqui na região do Café inclusive outros municípios também estão adotando a essa prática com todas as normas de segurança inclusive durante os jogos a torcida que foi liberada cerca de 10% terá que realizar o teste da Covid duas horas antes de cada confronto Na verdade nós vamos abrir essa parte de 10% para que possam os torcedores do União Cacoalense aqueles mais fanáticos puderem assistir o jogo ali do seu time mas tem todo o regramento não é só liberar os 10% todos esses 10% terão que passar por um teste rápido duas horas antes do início do jogo então tem todo o regramento a ser seguido então a gente oportuniza para que participe 10% o estádio cabe 1.300 pessoas então em torno de 100 pessoas, 120 pessoas vai poder assistir o jogo aonde o time da casa vai organizar a arquibancada por distanciamento de 3 metros um torcedor do outro então é tudo muito bem organizado vão ter que passar pelo teste rápido para de fato verificar se tem condições daquela pessoa estar participando ali do jogo com essa decisão a questão dos testes rápidos ficou a cargo da Federação Rondoniense de Futebol e o time da casa oferecer tanto aos jogadores comissão técnica e também a torcedores enquanto o município fica responsável pela fiscalização do ambiente e das normas de segurança a própria federação e também ofertado pelo time da casa o time que for jogar no município é os times que vão ofertar essa questão dos testes rápidos a prefeitura cabe o que? ter os fiscais da prefeitura no dia da partida acompanhando realmente se estão seguindo os protocolos de segurança de saúde ao mesmo tempo também nós teremos ali a nossa equipe médica que é do hospital de campanha que estará em contato diretamente com os médicos desses times para saber se foi feito o teste rápido como foi feito o relatório com o nome desse jogador e também das pessoas que vão acompanhar o time que vem jogar aqui no município e aí e aí